Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu enviarei alguns dos nossos garotos para te ajudar. Tente não matar eles. Eita, tá me tendo bala. Eu não posso ficar caindo toda hora mais. Ah, mas eu nem alcancei os cara ainda. Ah, assim não dá para alcançar ninguém, Cassiano. Vamo lá. Tô chegando, hein. Puta que pariu. NOOOOO Pega esse bala no caminhão. Você pode me fazer o cacete. Não, não. Tocou minha bala. Opa, peguei mais bala. Vamo lá. Uh. Ei, o que você está fazendo? 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 Está faltando 3 ainda. Eles estão muito na frente. Vamos correr! Boa! Falta dois! Os robóticos vão morrer como todo mundo. Não está lá na frente, não. Cadê ele? Ah, está aqui na frente sim, miserável. Cadê aqui, viado? E aí, isso não é bom. E aí